Você está com fome? Você está com fome? O que gostaria para o café da manhã? O que você comeu no almoço? Gostaria de sair para jantar? Como toma o seu chá? Você tomou café? Você quer açúcar em seu café? Você quer açúcar em seu café? O que tipo de molho para a sua salada? Qual o seu chá? Por favor, passe o pão. Por favor, passe o pão. Estamos comendo bolo de sobremesa. Nós comemos torta na dessert. Quer um pouco de bolo de queijo? Quer cheesecake? O que tipo de torta você gosta? Qual o píro que você gosta? Você quer frango para o jantar? Você quer cúriça no almoço? A que horas nós comemos? Em que horas nós vamos comer? Eu comprei uma garrafa de... Para tomar no jantar. Eu trouxe uma bota para comer no jantar. Quero ovos para o café da manhã. Eu gostaria de jantar no almoço. Eu gostaria de jantar no almoço. Eu gostaria de jantar no almoço. Sem alface em meu sanduíche, por favor. Eu gostaria de jantar no almoço. Posso tomar um pouco de chá? Posso tomar um pouco de chá? Quero chá, por favor. Quero creme e açúcar em meu chá. Eu pio chá com escovo e sácar. É hora de uma pausa para um chá? É hora de uma pausa para um chá? Temos biscoitos para comer com o nosso chá. Nós temos péssaros para comer com o nosso chá. Eu gostaria de uma xícara de chá. Eu gostaria de uma xícara de chá. Gostaria de ter uma ceia? Хотели бы вы поújinar? O que você quer para o jantar? Что вы хотите na ужин? Você quer manteiga para sua batata cozida? Você quer manteiga para sua batata cozida? Que molho de salada você prefere? Какой соус к salату вы предпочitаете? Você pode ter bolo ou torta de sobremesa. Você pode ter bolo ou torta de sobremesa. Quero um cheeseburger, por favor. Eu prefiro peixe cozido. A salada vem com cebola? Devemos todos dividir uma pizza. Os bolinhos cheiram bem. Esse frango está delicioso. Estou com muita fome. Eu estou muito com fome. A salada é uma comida saudável. A salada é uma comida saudável. Como um folhado com seu café. Segue um batalho com o café. Pastéis têm um gosto delicioso. Conditores de alimentos são muito gostoso. Como eu cozinho esta carne? Como eu vou fazer este steak? Um belo sanduíche parece bom. Um bom sanduíche parece bom. Você já experimentou? Você já experimentou frango frito? Você já experimentou frango frito? Isso é um burrito de frango. É um burrito de frango. É um burrito de frango. Comida mexicana é muito boa. Mexicana é muito boa. Minha comida chinesa favorita é o xiaomeng. Meu любимый вид китайской еды – xiaomeng. Por favor, coloque um pouco de alho no molho. Por favor, coloque um pouco de alho no molho. O almoço é ao meio-dia. Abed – no meio-dia. Nós tomamos café da manhã às sete horas. Nós comemos o café da manhã às sete horas. Coma um pouco de cereal no café da manhã. Você deveria tomar um copo de suco. Vê-te um pouco de soco. Quero comprar um pouco de leite. Eu quero comprar um pouco de leite. Leite é uma bebida saudável. Malaco – полезный напиток. Eu preciso de água quente para o chá. Me precisa de água quente para o chá. Vinho é feito de uvas. Vinho é produzido de vinagrado. Estou bebendo suco de maçã. Eu pego яблочный cidre. Suco de maçã pode ser servido quente. Яблочный cidre pode ser servido quente. Não coma bolo demais. Não come demasiado torta. Bolo não é saudável. Torto não é saudável. Bolo é frequentemente servido em aniversários. Torto é frequentemente servido em aniversários. Sorvete de chocolate tem um gosto delicioso. Es추ado. Chocoladное moro. É вкусnoe ugoçenie. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Torres de frutas são minhas favoritas. Boli всего eu coloco fructos de maçã. Meu jantar veio com uma fatia de torta. Esse jantar vem com dois vegetais. Estamos assando alguns pães. Pizzas é fácil de fazer. Eu gostei do espagueti. Gosto de massas com molho de tomate. Eu gosto de mucarões com tomate. Estamos comendo sopa de cogmelos. Nós estamos comendo sopa de cogmelos.